Eu estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, prazer estar com os irmãos nesta noite tão linda. O tempo todo, né? O tempo todo, eu fazia também pregando. Pra você que está aí em casa vai entender, agora é melhor, está aqui o pastor Elias Torravo, trouxe o irmão dele, como é que vai o pastor Samuel? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pregando muito pelo Brasil, bastante, bastante. O Mequeno, na mente, está em amorado também com o seu irmão, o pastor Elias. Tudo bem, teve regras caras agora. E o pulinho aqui, né? Tudo bem. Eu gravou, eu pego o pulinho. Eu fazia também pregando. Queria dizer, nessa alegria de descontração, que nós também queremos finalizar esse programa com o meu grande amigo aqui. Quer fazer o finalzinho? Não precisa. Não precisa? Já está finalizado? Estou finalizado. Então terminou, corta lá. Valeu, tchau, tchau, abraço. Fui, senão está vivo. Tchau.